Olá, bom dia meu povo lindo, meu povo de Deus, para mim quase meu dia, para vocês não sei, pode ser aí quase meia noite, né? Outro estado, ou seja, outros países, né? Desculpa aí o erro. Boa tarde, boa noite, boa manhã e assim vamos, né meu povo lindo? Espero que vocês estejam todos bem com esse dia maravilhoso que está aqui na minha região, mas hoje eu quero estar trazendo, fazendo uma receitinha aqui para o meu rango de domingo e com certeza levando para vocês este ranguinho humilde, simples, mas porém gostoso. Hoje eu quero estar trazendo uma receitinha, meus abençoados, de croquete de proteína de soja, olha só. Neste concreto vai o que? Aqui eu tenho uma metade, uma bandinha, ou seja, uma metade de abóbora. Vou estar aqui arrumando meu celular, né meu povo? Porque eu tive que... Ai, desculpa aí, quase cai. Isso mesmo, não vai aparecer muito a minha cabeça agora, mas vamos lá. Aqui tem, olha, já a minha abóbora cozida com sal, amassadinha, beleza pura. Aqui tem, meus abençoados, uma meia xícara, essa medidinha de proteína já tratada, né? E eu vou estar temperando ela. Aqui tem uma xícara e meia de farinha de trigo já peneirada e vou estar complementando com alguns temperinhos, temperando, né? Aqui já tenho a metade de uma... metade de meia cebola aqui, nesta panela, metade de meia cebola, olha só, que lindo. E metade também de meia tomate, porque são tanto a cebola como a tomate, tava grande e eu usei só metade da metade de cada, certo? Então vamos lá. Bom, aqui já tem, né, o tempero. Aqui eu vou estar colocando, já tá refogado, maravilhoso. Aqui eu vou estar colocando aqui, ó, um temperinho, tempero, tipo assim, Ana Maria Braga, sabe? Olha, maravilha. Isso dá um gosto, meus abençoados, na comida que vocês não têm tamanho. Esta proteína eu já coloquei a água, já juntamente com vinagre ou limão, se você também quer, pra tirar aquele gostinho, muitas das vezes, da soja. Fica realmente parecendo a carne moída. Estou substituindo a carne moída, né? Aqui, ó, vai estar o orégano, que eu já estou colocando nesse tempero. Tem também aquele temperinho maravilhoso, olha, é um tempero nordestino, mas vou estar colocando aqui um pouquinho pra dar aquela corzinha. Vou estar até colocando tudo pro teu pouco. Vou estar colocando também esse temperinho aqui, por nome, por nome tempero, sei lá eu, tudo junto e misturado, mas dá um gosto, meu povo, que você não tem noção. Mais ou menos uma colherzinha de café nesta misturinha. E vou estar misturando aqui, ó, maravilhoso. Se você quiser substituir o azeite com a manteiga, você pode estar substituindo. Aqui vou estar colocando a proteína de soja, proteína de soja, nesta mistura. Olha só que maravilha. Olha que cor, meu povo, lindo. Lindo, 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 ó. Olha que maravilha. Hum, você não tem noção do cheiro, né, meu povo, que tá aqui. Olha. Maravilha, né? Vou dar uma adiantada e já volto. Pois então, meu povo, lindo, olha que dei todas, fiz aquelas misturas, tempero, coloquei salsinha, ou coentro, mas como eu tô sem coentro, então foi a salsinha, cebolinha verde e todos os temperos aqui de maravilha pura, maravilha. Aquele temperinho baiano que dá aquele tchan, né? naquele sabor maravilhoso que eu ainda não coloquei. Estou colocando aqui uma pitadinha para ficar aquele apimentado maravilhoso. Olha só, muitas das vezes a gente só apela pra carne, carne, carne. Gente, tá muito caro. E olha só, parece uma carne moída ou não parece? Olha só. Carne moída. Carne moída divinamente, divinamente saudável, leve. Você come, você não sente peso no estômago. Gente, vamos mudar aí o sistema de mistura, porque carne não dá. Carne tá muito caro e eu vou falar uma coisa pra você. Já tô tão habituada que eu já não sinto de verdade vontade de comer carne mais, né? Então, olha, aqui eu vou estar colocando esta abóbora amassada, ok? Vamos lá, todinha, todinha, todinha. Olha que maravilha que vai se ficar os meus croquetes. os meus croquetes de abóbora com um proteína de soja. Lhe garanto que esta receitinha não está no meu canal ainda. Vai estar indo daqui a pouco. Olha só, que maravilha. E aqui eu vou distribuir, eu vou distribuir uma gema, meu povo, uma gema, que já está aqui bem separada, né? Bem separada da clara. Olha só, separada da clara, vou estar colocando aqui. A clara está separada, olha só, vou estar misturando, fazendo essa mistura. É uma pena que a panela é alta, não dá pra você estar vendo. Alta, funda, né? Vamos dizer assim. Vocês viram que eu não coloquei sal aqui nesta, neste recheio, por conta da, que eu já cozinhei a abóbora. É aquela abóbora amarela, que eu já coloquei a abóbora, aliás, já cozinhei o sal, a abóbora. Aqui eu vou estar colocando uma xícara e meia de farinha de trigo, com certeza, peneirada, que é sempre bom, né? Uma xícara e meia. Isso aqui é meia xícara, então eu estou pegando a medida de meia xícara. Meia xícara, porque a xícara inteira, a medida de uma xícara está lá no armário, não estou querendo ir lá pegar não. Tem que subir cadeira, ó. Uma. E meia. Uma xícara e meia dessa medida. Agora vou estar aqui mexendo e vamos levar... Opa, derramou um pouquinho, mas é um excesso. Vamos levar ao fogo esta mistura para se soltar da panela. Já volto. Pois então é isso aí, meu povo lindo. Aqui já está a minha massa aqui, ó. Já vou estar modelando aqui estes croquetes. Espero que esteja falando o nome certo, né? Porque aqui é tudo na hora. É ao vivo e a cor, meu povo. Cheguei. Olha só. Aquela clara da gema. Eu fiz aqui, ó. Que tem que passar pela clara. Certo? Se você quiser usar a água, você usa. Simplesmente eu pus um leitinho. Leite aqui. Mas você fica o seu a critério. Certo? Eu gosto de passar o leite porque, não sei, dá outro sabor, né? Mas é cada um, cada um. Então vamos lá. Olha só. Aqui vou estar aqui, ó. Modelando aqui este... Esta maravilha de croquete. Olha só. Como uma espécie de um esquibinho, né? Aqui vou estar, ó. Passando nesta maravilha de clara. Nesta maravilha de clara aqui, ó. Tire com a colher para não machucá-la. Pegue na sua mão. Olha. Ficou até torto aqui. E aqui, ó. Farinhazinha. Farinhazinha de trigo à vontade. À vontade. Farinhazinha com trigo. Olha que belezura, meu povo. Vou aqui. No... Na tampinha aqui, para não ficar sem muita sujeira. Olha só. Olha só que maravilha. Vai ficar gostoso ou não vai, meu povo? Não precisa estar limpando a mão, né? Porque é até bom, porque aí a mão já está esfarinhada mesmo, ó. Olha. Olha só. Que maravilha, 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 maravilha. Olha. Vamos aqui. Dar um banhinho na bichinha. Faz sujeira? Pouquinho, né, meus amores? Ai, faz sujeira, né? O que não faz sujeira? Tudo que você for fazer, faz sujeira, né? Também seria muito bom, né? Não fazer sujeira. Certo? E... Se não fosse para fazer sujeira, então... Vai no restaurante comer, né? Para não ter trabalho de lavar louça. Para não ter trabalho de início daquilo, não é não? Olha que maravilha pura. Aqui, ó. Tirando o excesso aqui da mão. Da massa, quer dizer... Isso vai ficar uma mistura, meu povo. Maravilhoso. Vamos lavar as mãos. E para esse vídeo não ficar longo, né, meu povo? Só fiz duas aí, só montei duas para mostrar para vocês como ficou, como vai ficar. Depois eu vou trazer aí no final do vídeo, ou seja, o prato montado já fritinha, né? Tem que colocar... Não pode colocar nem no óleo muito frio, nem no óleo muito quente. Moderação, né? Sempre. Nas temperaturas. Não é verdade? E aí eu quero só estar mostrando aqui, ó. Que aqui tem meio quilo de proteína de soja imitando o peito de frango. E meio quilo de soja imitando a carne moída, como vocês viram lá ali nos processos que eu fiz. De procedimento do produto, né? Você veja que o meio quilo de carne aí moída, misericórdia, está mais de 21, que uma faixa de 25 reais, dependendo do açougue, dependendo do lugar. Está um absurdo. Um absurdo do absurdo. Mas enfim, né? Fazer o quê? Tem gente que paga o preço, né? Prefere comer essas coisas, como diz o meu querido Kojak do Japão, né? Mistureba de bicho morto, do que de uma coisa mais natural, né? Eu quero dizer pra vocês que aqui eu paguei, ó, 4 reais e 83 centavos. Tanto em um como no outro, ok? Aqui tem um quilo de proteína, já tirei essa, né? Que é a minha, os meus croquetes. Isso aqui vai dar, ó, pra mistura, pra mais de mérito. Eu faço berinjela recheada, é, é, como é que diz, é, maracujá recheada, casca do maracujá recheada, é uma delícia. Gente, eu tenho essa receita aí no meu canal, só que, infelizmente, ainda eu não tinha essa belezura pra fazer recheada. Mas é de carne moída, de legumes, eu tenho uma par de receita maravilhosa aí com legumes, com casca de abóbora, com casca de, como é que chama? De melancia, com casca de, de tudo que você pode imaginar. Com talos, então tá lá atrás nos meus videozinhos. Vão lá, visitam lá, voltam lá atrás pra me dar aquela focinha aí em comerciais. Porque quem entra no último comercial, aliás, no último vídeo, não vai nos primeiros, né? Que ficou lá pra trás. Mas tem videozinho, bacaninha no início aí do meu canal, maravilhoso. Tá certo, meus abençoados? Então, é isso aí, eu vou adiantar aqui os meus croquetes, dando aquele, mais um, aquele joinha pra os meus abençoados. Meus lindos, maravilhosos, desejando aí o início de semana, como eu falei no início do vídeo, né? Não se esqueça daquele joinha e ir lá no sininho para ativar os novos vídeos que irão chegar com essas proteínas maravilhosas. Deixa eu cobrir, tampar o meu cabeção aqui. Tá dando o reflexo da minha lâmpada lá. Tá certo, meu povo lindo? Que Deus abençoe aí a todos. Vamos aí usar a cabeça pra essas misturas de carne aí, ficar um pouquinho mais baixo pra quem consome a carne. E tem maravilhas de prato, né? Tem substituindo carne moída com legumes, tudo que for legumes, talos. Gente do céu, é coisa linda, coisa maravilhosa. E aí, né? Você come coisa saudável para a nossa saúde, com certeza. Não é verdade? E facilitar também o nosso bolso, né, meu povo? Olha só o quanto eu não facilitei. Aqui tem um quilo de proteína, de dois sabores, por apenas R$ 8,00 e R$ 8,00. R$ 9,00. Você acha que com R$ 9,00 eu iria trazer o quê de mistura, meu povo? O quê? Nada. E não podia fazer nada com aquelas misturas, certo? Então vamos aí procurar melhorar a pele, melhorar aí o intestino, o estômago, com essas maravilhas. Natural, 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 natural. Olha só. Se aí na sua cidade tiver, Natura. Natura. Olha o nome da loja. Via Natura. Olha só. Via Natura. Beleza, beleza, beleza pura. Você acredita que eu estou sentindo até a minha pele, sabe, mais fina, mais sedosa. Não sei, mais sedosa. Era uma pele meia grosseira. Acho que deve ser por conta dos bichos mortos, né, que eu estava comendo lá atrás. Mas eu estou me acostumando, com certeza, com esse novo hábito de alimento. E eu só tenho a dever e agradecer o meu querido Kojak. É uma pena que quando ele veio aqui, eu não tinha essas receitas maravilhosas. Porque eu ia fazer ele comer tanta proteína de soja aqui, que lá deve ser caro, né, essas coisas, né? E... mas tudo bem, né? Vai ficar pra próxima vez, mas eu vou atacar de tudo de soja neles. Na minha querida lua. Um beijo aí pra você, meu querido, meu lindo, né? Da vinte, aquele cheiro gostoso pra você, meu fofo. Na distância, mas sempre estou aí lembrando de vocês, né? E enfim, né? Todos vocês. Todos vocês estão inclusos nas minhas orações, no meu dia a dia, nas minhas receitinhas, claro, né? E Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, assim querendo o nosso poderoso Deus. E Deus abençoe a todos.